Música 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 Que? Tem um vulcão aqui Olha o pedregulhão Eu sei onde ta, eu sei onde ta Que nossa Padeirinha vai, não Padeirinha Nossa Música 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 O que é que você não gravou? Ah, não, mano! O que você queria que eu fizesse com isso? Nossa, esse barco aqui é da hora, hein, mano? Tem aqui a cabine do capitão. Quatro canhões de cada lado. Cadê a cabine? Ah, que da hora, mano. Tudo legal, né? Mano, que da hora, velho. Nossa, velho, esse barco não vai cair, não. Os restos mostrou. Na praia ao noroeste, uma bela vista tem. Erga a chama tremulante e ficará tudo bem. Isso, erga a lanterna. Tem serpentes, tem serpentes. Aí, tem que fazer as coisas que estão escritas. No mapa, aqui, ó. Se enriquece as... Ah! A espadada, boa. Ruby! Na verdade, é a safia. Tem boss aqui, ó. Tem mesmo, ele tá debaixo d'água. Não vai pra caber, ô, cara! Mira na boca do canhão ali. Subi no canhão. Vai lá. Não, moleque. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai pra lá. Eu não sei onde vocês estão. Dê um tiro pro Aldo. Isso aí é pra matar gente. É um balde-pólvora. Não é um balde-pólvora. Não, é o quê? Cachaça! Aê. Já avisei que vai dar merda isso. Boa! Boa, 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 boa. Que fila profissional. Ué! Gente, a minha bússola lá, ela tava rodando. A minha também tá rodando. Com você parado, né? Ué, tá rodando. A minha também, eu não consigo ver. Olha aqui, JP. Que merda, hein? Nosso barco não enche de água, não? Quanto é a tempestade? Enche. Tem barquinho aqui. JP, o barco tá pegando fogo. Sinais. Fortes sinais. Onde que é a traca aqui? Deve ser na bunda. No tabuão aqui. Deve ser na bunda. Vai lá na bunda. Meu Deus. O que que explodiu? O barco! Meu pai. Vai logo, Marechal. O que você tá parado aí? Caiu um ma... Será que caiu um raio naquele barril de pólvora? Pode ter sido. Feito pro barco. BUM! BUM! Rapaz, olha a força que eu tenho pra levantar o... É 37 anos! Tem vazamento? E foi o barril de pólvora mesmo. Olha o rombo que tem aqui. Holy shit! E você olhando ali, né? Na canoinha. Eu tava falando assim, pronto. O barco vai afundar. É só aguardar. Agora bebe. A gente vai bater. Agora enche aqui. É pra sua saúde. Que isso! Vê, eu tinha um bagulho novo. Caixa de garrafa de BUM. Opa, RUM! Não, mas é pra entregar pra um cara. Opa, RUM! O Chirra só pensa em beber só. Caraca, viu? Opa, se chegou! Olha só os braços, Chirra. Pra que esse? Nossa, você é muito feio, Chirra. Bagartixa com cãibra! JTP, pra que direção nós temos que ir? Tá certo, tá certo, tá certo. Tinha de madeira pra... Nossa, caiu um raio em mim! Não, esse que eu tô falando. É, então. É um pezinho. Não, esse daqui. É, um pezinho. Calcanhar ali e o pé de galinha. Ai, meu personagem já tá tremendo. Olha, olha, eu tô parado. Eu tô parado. O chave é assim. E o baú é assim? Ah, louco, hein? Só queria o loot, nem matou as caveiras. Eu tô bêbado. Sobe aqui. Preguiça. Você fala, pode ir reto se você não sabe onde é que tem que ir. Não, não. Reto é na direção do barco. Ô, caramba, tem uma pedra na frente. Ninguém me fala, vai bater com tudo. Não, 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 não. Eu falei pra não virar. Caraca, cadê minha tripulação? Tava bebendo, tava dormindo no negócio. Com a cachaça. Foi um batidinho de leve. Quem vai querer comemorar aqui comigo? Comemorar o quê? Você acabou de cair no mar. Comemorar a vida, nova vida, né, o chave? Exatamente, o barco não afundou, tem que comemorar. Essa ali é a nossa flint? Flint, é. Flint? Flint. Nossa flint. Nossa flint, velho. Eu já dou um suco aqui. Na hora que eu falar, não, vomitou em mim, eu não consigo ver. Eu tava vendo com um olho só. Ah, meu Deus do céu, vomitou em mim. Onde eu já com o pão de diágua na cara dele? Ah, eu vou pegar o palitinho ali. Eu chego um pouco mais perto, cara. O palitinho é o nome do barquinho nosso aqui, viu? Você vai vomitar em mim. Você vai andar na prancha. Onde a gente tá? A gente tá no outpost. Aproveita pra vender as coisas. Você pegou as coisas lá pra vender, Marechão? Não. Vocês pegaram o negócio que tem que entregar? Não. O que vocês estão vindo fazer, então? Não sei. Tem que encher essa caixa de madeira aqui. Sepo de madeira. Obrigado. Ó, música tensa. Barco, barco, pra nossa esquerda. Nossa. Nossa esquerda. Ô, caramba, alguém desce lá? Alguém desce lá, meu Deus do céu. Caraca, nós estamos tretando aqui. Como você quer que nós desce? É, então fica sem barco mesmo. A gente tem madeira. Ô, barril de madeira. Alguém vê se a gente vai bater em algum lugar também. Não, a gente vai bater no outro navio. Invade! Pulei! Mata o capitão. Puxa a âncara do nosso. Quem está no comando? Puxa a âncara do deles. Dá pra puxar? Não? Só tem a âncara. Só tem a âncara. Do nosso. Caraca. Ah, é o Megalodon! Megalodon! Alguém ajuda aqui a... Meu Deus do céu. Eu preciso de alguém aqui pra ajudar a salvar nosso barco. Mas como que nós vai? Tem um Megalodon aqui. Dá pra gente pilotar esse barco? Nossa, é o Megalodon. Eita porra. Ah, eu caí na água. Eu vou morrer pro Megalodon. O Megalodon tá do nosso lado aí, o JT. Não vejo o Megalodon dela. Nossa! Eu tô sem madeira. Eu tenho. Aonde? Aonde? Embaixo. Os caras tão atirando em nós. Pera aí, que vai arrebentar eles. Cadê ele? Cadê o Megalodon? Megalodon que vai arrebentar eles. Nossa, tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Tá aqui do lado. O Megalodon tá vindo. O barco deles tá afundando? O nosso tá. Tem um monte de água. Tapa os barcos. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo o Megalodon. Tietei. Eita, nossa, mano. Eu tô sem madeira. Tá vindo. Ai, eu não vou conseguir acertar. Corre. Nossa. Nossa, ele virou o barco. A gente não tem madeira. O Liste foi, não foi? Não, ele tá atrás. Nossa, tá ali dentro aqui. Eu morrendo. Nossa, velho. Eu acertei um tiro bem nos dentes dele. Nossa senhora, vai afundar. Nossa, situação tá crítica lá embaixo. Preciso de mais uma madeira. Então, eu perro. Caralho. Isso aqui é isso. Tudo bugado. Não tem madeira? Cadê aquela caixa de madeira? Vendemos. Nossa, boninho. A gente tem uma chave esche nesse navio. Nossa. Já era. Já era. Entra no barquinho. Pega as coisas. Entra no barquinho. 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 Nossa, tá tudo inundado. Abandonar o navio. Tô afundando com o navio. Pera aí. Tô na superfície. Mas eu não vejo você. Você. Cheira a mão. Acertei. Ai. Me comeu. Mano, eu não queria achar vocês. A gente ainda tá por aqui. Vocês tão vindo pelo... Por cima. Por cima do mapa. Por cima. Cadê o céu? Cara, eu acho que eu vejo vocês. É, eu tô vendo vocês. Solta a âncora. A gente tá lá esquerda. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. A culpa é do nosso capitão JP, que vendeu toda a nossa madeira. Aí eu ia saber que a gente ia entrar com treta com um Megalodon e uma tripulação. Eles pararam aqui também. Eles tão atirando no forte. Opa, tô vendo. O que vocês querem fazer? Ah, vamos atirar. Errou. Acertei. Nossa, acertou. Fundou. Tem cara que ir na... Dá água aqui. Eu não vejo. Agora eu vi. Eu vou morrer. Eu precisava ir pra cima deles. Acertei ele. Ah, o tubarão, mano. Outro. Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Essa música tensa. Crê tu, Marichão. Já tô invadindo aqui. Boa. Bloca tu contigo. É muita música tensa pra pouca ação. Ah, aqui. Aqui. O capitão atrás, JP. Nossa. Caraca, joga coisa neles. Caraca. Morre. Ai, eu morri. Tô levando um baú. Não sei se esse baú é bom. Ele tá brilhando vermelho. Prêmio do safador. Tem cara no nosso navio. É player? É, aqui. Ah, tem um navio na nossa direita. Matei um. Tem um navio na nossa direita. Caraca, tá ficando muito. Tem cara aqui, velho. Os caras entraram no nosso navio. O cara tá aqui embaixo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mata ele. Embaixo aonde? Tá o cara pulando a água. Tá, eu acho que a gente não precisa mais atirar lá. Tem um cara aqui. Em cima. Matei. Tá afundando deles agora. Nossa. Ah, ele tá aqui. Ele tá na salinha dele. Você tá indo no quê? Ah, pô, inferno. Oh, caramba. Tem gente no nosso navio. Matei, matei. É esse caveiro ou não? Ah, eu morri. Ele tá na água. Foi, foi. Caralho, é o tempo de noite. Caraca, aí sim, mano. Cuidado, um monte de baldebola. Todas lindas. Caraca. Aí sim. Senta que lá vem. Tem um navio. Tem um navio vindo? Tem um navio lá na frente. Vocês viram, né? Nossa, quase que a gente caiu na pedra dela. Eu caí. O navio tá vindo. Nossa, tá vindo. Os caras já tão aqui. Eu consigo ficar aqui, pegar alguma coisa. E depois vocês voltam. Pode ser? Vai lá, tio. Pega e esconde os baús em um lugar. Ah, navio dos caras, velho. Ah, não. Ô, tio, vai esconder nos baús aí. Eles tão longe. Tiraram? Não, eles tão longe. Eles tão muito longe. Acertaram um tiro aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Pegou nos baús. Onde que ele tá? Aqui. Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Fora, fora. Ele me matou. Vagabundo aqui. Ele vai roubar o nosso barquinho. Ele vai roubar o palitinho. Tira nele. Eu peguei. Ah, tem outro subindo. Talvez é o mesmo. Era um cara magro. Tô, tira comigo. Tu é cego. Matei. Ele tava escondido no nosso navio. Nossa, tem um... Tem um... Tá aqui do lado. Eu tô consertando lá embaixo. Nossa, tem muita água aqui. Tem muita água. Vai cair, vai retombar. Não vai não. Pronto, tá tudo consertado. Tava tudo consertado. Mano, os caras estão aqui do lado. Tá indo embora. Os caras estão aqui. Enche o palitinho. Não escondei muita coisa, não. Os caras ainda estão atirando na gente. Nossa, não é velho? Nossa. Nossa. Olha aquilo ali, Del. Nossa. Aí, otário. Olha o pau quebrado. Eita, boa. Nossa, mano. Com quem que é o... O prêmio do ceifador é com quem, Del? Uai, com quem que é? Mano, não sei onde vende esse prêmio do ceifador, velho. Será que precisa de chave? Não. Oh, vai afundar. Os caras estão atirando muito. E tem player vindo. Nossa, esconde os baús, Del. Vamos esconder os baús. Mano, eu quero saber onde que vende o prêmio do ceifador. Fundou, barco. O baú do ceifador vale 25 mil de dinheiro. Onde eu vou? O que é o ceifador? Oh, caramba. O que que tirou? Tiraram em mim. Tem um cara aqui no post. Já tirou em mim. Ele tá atrás de você. Ele vai matar ele. Matamos ele. Oh, tem que vender pro estranho mascarado. E o nosso navio? Estranho. Estranho. Duas horas depois... Aonde vocês estão? Atrás do bar, Marechão. Caraca. É uma ilha. É, eu já... O cara aqui, 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 deu... Mata. Ah, bala na cara dele. Matou os dois. Eu tapei onde você nasceu. A gente vai ter que pegar um barco e ir. Vamos afundar ele. E eu achei já o Reaper's Hideout. Olha lá, nasceram aqui. Olha eles. Nossa, me mataram. Morre! Noooosss. Me mataram também. Cadê o baú do ceifador? Tá atrás da moita, lá atrás do barco. E aí, cheirar mal? E aí, velhote? Bagartixa com paz. É que eu quero saber o que é essa caveira amarela. É o baú. A gente escondeu bem no cantinho ali. Vamos pra lá, rápido. Mano, vamos, velho. O problema é que tem dois navios aqui na nossa frente, Del. Eu tô vendo, mano. Três navios. Deixa eles... O cara acharam o baú. A gente tem que afundar aquele navio ali. Ou a gente vai embora. Eu escondi os baús em outro lugar. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Não, 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 afunda o baú deles. O baú. O barco deles. Não, vamo pegar o barco. Olha lá o inimigo que tá atirando um deles. Vamo pegar os baús, pôr no nosso barco e ir embora. Eles tão pegando o baú ali, ó. Colou na água. Oh, caramba, tem outro navio aqui. Tem outro navio na nossa frente. Vai bater em nós. Ah, é caveira? Ladrão. O navio deles tá afundando. Tô bem, tem um cara indo pro nosso navio. Tem outro navio de player ali. Ah, já era o nosso navio. Matei o cara aqui. Cadê o outro navio? Tem um navio que afundou. Tem o nosso também que afundou. Aqui, ó, os baús tão aqui. Aí tem tubarão. Ai, morri. Ah, matou. Tá aqui, tá na minha frente, ó. Ah, ele vai matar. Tô vendo três marcações. Tão perto? Tão no mar. Morri, morri também. Sabe qual vai ser o jeito? Esses baús, ele tem que vender no Reaper's Hideout. Que a maneira da gente conseguir é chegando lá primeiro. Tô vendo, eles desceram. Tá bom, tô vendo. Eita porra, hein? 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 Eita porra, hein?